Música José Lobato, o seu candidato a Presidente da República Sira, labela insulta malu e a campanha. José Lobato, o seu candidato a Presidente da República Sira, do município do Mineral انaru Banheira, o seu candidato a Presidente da República. Música começa a sair racismo or cidadã o arabe o mistisso ita a hui da ney ita loke começa a dar-lã fila pali o loro mono, o loro sai ita bequecete de ba na ueti, ma ca sai ihabobunar de ba buna o que ma la belde ele sa un vôpite gona ita tem que fila pali a mutu A CIDADE NO BRASIL